Aê, 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 aô Aê, aô, aê, aô, aê, aô Felicidade é agora, deixa a tristeza lá fora Viver essa vida na boa, cala a lote e sola Celebra, meu mano, estás vivo, celebra, tens tantos motivos Deserto a família contigo e estás rodeado de amigos Un, celebra, ja, memo quando a vida não tá com o, ja Celebra, ja, agradeço todas as lições e as dadivas que ela te dá Desfruta das emoções e segue as tuas paixões Desfruta das emoções e segue as tuas paixões Celebra toda a vontade de viver Aprende que o sorriso tem poder Liberta o melhor que tens no ser Celebra a vida antes de morrer Felicidade é agora Deixa a tristeza lá fora Viver essa vida na boa Cala a noite e sola A vida é tão linda E a alegria bem-vinda Riqueza até pouco a família Nossa gente querida De amor Não guarda rancor Eu só quero paz e amor Eu só quero paz e amor Joramos tanto Esquecemos tanto de agradecer Pensamos tanto Esquecemos tanto de viver Se a tristeza te chamar Mombraira diz na 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 Mais a alegria te chamar Ok oh yes go 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 Felicidade é agora Deixa a tristeza lá fora Viver essa vida na boa Cala a noite e sola Ai 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 Música 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 Música